Fala Girações. Hoje Carlinhos Maia segue viagem para Maceió, pois virai casa da Barra. Lucas ainda fica em São Paulo, pois segunda e quarta ele tem aulas na escola Wolf Maia. Lucas fazendo a divulgação de suas joias com 50% de desconto. Quem pensa que Lucas irá morar em São Paulo se enganou, ele ficará sim viajando muito, mas tem muitos projetos em andamento que necessita de sua presença. Lucas vai para a casa de Helen. Quem é como Carlinhos que gosta de ver desenhos antes de dormir? Já influenciou Lucas, vendo o desenho novo da Disney. Hoje é o dia do consumidor. Eu sei que é um dia que vocês estão aí buscando e procurando os melhores preços em qualquer lugar. Eu jamais poderia lhe dar esse presente para vocês com o melhor preço até agora da minha coleção. Lucas Imarães, Bairro Joias. Gente, você não tem noção. São mais de 200 peças. E outra coisa, a partir de R$ 99,90 você vai ganhar um porta-joia lindo com a minha assinatura. É lindo o porta-joia. Você já tem, a Amanda já tem, a Josi já tem. Todo mundo já tem esse porta-joia. E outra coisa, a gente entrega para todo o Brasil. Certo? Peças masculinas, femininas, adulto e infantil. Agora, o recado mais importante é que só é até hoje, tá? 24 horas valendo agora. Para quem acessar esse link aqui, vai ter o melhor preço da minha coleção. E hoje já vamos esgotar tudo. Agora sim, ó. Em até 50% de desconto. Gente, vocês têm noção? Que quem não comprou, a hora de comprar é agora. Porque amanhã já vai acabar. É só hoje. Dentro do consumidor. Uma coisa muito importante, que as peças são anti-alérgicas. O que foi que você falou para mim? Amigo, a gente estava conversando, viu, Amanda? Porque ela também é alérgica. E você deu umas peças uma vez para a Adriana, né? Que me ajuda aqui em casa. A Adriana é funcionária da Ellen. Ela é muito alérgica. Ela tem que usar luva para tudo. Ela não consegue passar repelente, não consegue passar hidratante. Ela falou, Ellen, por incrível que pareça, pela primeira vez que eu estou me sentindo bonita. Eu uso as peças e nunca me deu alergia. Porque quem tem alergia não pode nem usar acessórios. E elas são, ó, peças anti-alérgicas. Amiga, corre. Vai comprar também. Vai comprar também você também. Ó, o outro vai comprar também aqui, ó. E a mamãe, cadê mamãe? Já está no site. Estou aqui no site. Márcia, mais de 300 peças. Agora sim, tá vendo, gente? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. A Márcia comprou. Já comprei. E comprou muita coisa, hein, minha filha? Porque isso aqui, imagina, a quantidade de peças que você vai levar. Que aqui ia dar mais de mil reais. Olha só o valor que ficou. Compre a raça. E aqui em São Paulo, se deixar, né, Ellen? Todo dia é dia de você ir para algum lugar, e ir para algum evento. É muita social, muita festa, muita coisa. Tem mais de uma em um dia. Nossa, chega a ter mais de uma em um dia. Só hoje tinham três compromissos para mim. Só que hoje eu disse não, gente. Tem que se policiar. Tem que se policiar. Tem que se policiar. Só que eu disse não, gente. Hoje eu estou off. Tem que se policiar. Tanto para o teu organismo, o teu corpo respeitar. Para tudo, né? Descansar. E amanhã eu tenho aula, né? Amanhã é aula de TV, ó. TV, teatro e cinema. Amanhã é de cinema, na verdade. Amanhã eu estou ansioso. E era ele, amiga. E amanhã eu já tenho uma cena já para gravar. E eu vou pedir para o pessoal me dar a cena para me mostrar como é que eu me saí nela. Então amanhã eu já gravo a cena. E amanhã eu tenho uma aula. 11 horas de amanhã. Ó, as aulas são só de segunda e quarta. De... 13 horas até as 18 horas. Então amanhã a gente conversa. Eu vou conversar com vocês ainda sobre tudo que está acontecendo. Sobre os projetos. Sobre a minha vinda a São Paulo. Sobre o apartamento que eu vou alugar. Sobre tudo, tá bom? Amo vocês. Aí vocês estão me perguntando, Lucas, mas você vai morar em São Paulo? Não, gente. Eu não vim para morar fixo em São Paulo, não. Tipo, aqui tem muita coisa. Eu vou e volto. É ponte aérea. Eu fico em São Paulo, aí vou para Maceió. Aí tipo, final do mês já tem trabalho em Goiânia. A gente tem trabalho em Carneiros, em Recife. É bato e volto, entendeu? Vou conciliar. Vou me virar nos 30. Mas já deu certo, em nome de Jesus. Preto, vai perder, viu? Filme novo da Disney. Gente, ele que me influenciou. Toda vez que dormi, assisti filme e desenho. Só dorme tão leve. Ó. Dormido totalmente influenciado por ele. Eita, esse daqui já estou vendo que eu vou assistir umas 300 vezes com ele, meu pai. Ó a tentação, uma hora dessa. Vai, ele. Não, 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 ele. É pequenininho. Não, amigo, posso não, posso não. Aí depois você tem que escovar o dente? Posso não. Eu nem escovei os dentes ainda. Amigo, então pode comer. Gente, esse picolé aqui é surreal. Quero não, amiga, de verdade. É deus de leite, é? É. Eu não gosto de deus de leite. Ah, tem de banofre. Não, não. O que é banofre? Banana, hein? Amanhã eu vou pedir de coco. Amanhã, pronto. De coco eu amo. Eu não, ainda bem. Não ia fazer engordar não, filha. Mas é delícia. E até que eu estou focado na alimentação, né? Só estou faltando treinar. Hoje eu ia treinar, gente. Mas eu ando tão exausto, né, Amanda? Claro. Ah, você deixa eu descansar, que vocês estão tirando meu couro esses dias. Desde Goiânia. Deixa eu descansar um pouquinho, que eu estou ficando um pouco esgotado. Mas eu amo, eu amo trabalhar, sabe? Eu amo ter o que fazer, estar produtivo. Mas eu acho que o nosso corpo perde e descansa. E ele pediu hoje, meu filho, descansa. Pare. Aí eu parei agora. Foi. Eu nunca já fiz um monte de coisa, o nosso público que tem aí. E ainda lançou o seu promoção, né? Ainda lancei a das joias, né? 24 horas, inclusive, está rolando. A gente tem que aproveitar. Que é só até mais tarde. Só 24 horas. Mas eu sou teimoso, né, Amanda? Pensa o menino teimosinho, sou eu, viu? Eu digo, olha, que é desse jeito. Eu tenho que fazer assim. Meio cansado, vou lá e faço. Dou o meu melhor. Ele pede pra gente fazer, ele vai lá e faz. Vou lá e faço. Aí mesmo, vou ver se eu filmo as professoras lá. Os alunos que estão estudando comigo. Porque como eu cheguei na primeira vez, ainda fui conhecendo um pouco o espaço. Falando com todo mundo já, que vocês conhecem o meu jeito. Já fiz amizade com todo mundo. E aos poucos vocês vão conhecendo um pouco desse universo também. Porque tem muita gente que tem um sonho de se tornar ator, de se tornar apresentador, de ir pra TV. E eu sei que eu vou poder ajudar muita gente a dar o primeiro passo também. Tá bom? O Bubu que tá no fogo, no rabo, terrível aqui em São Paulo, viu? Todo dia o Bubu vai pra uma festa. A Yana ainda se controla. Agora o Bubu... Já tô vendo quando eu morar com eles, eu vou... Vai ser uma briga da peste, nós três. E aí E aí Amém.